O ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, disse hoje que a ex-presidente da estatal, Maria Graça Foster, concordou em favorecer uma empresa italiana em troca de propina. Renato Duque afirmou ao juiz Sérgio Moro que a ex-presidente da Petrobras, Maria Graça Foster, não sabia como receber o suborno. Por isso, pediu a ajuda dele. O encontro ocorreu quando Foster ainda era diretora de gás e energia. Onde ela me chamou no gabinete e ela disse o seguinte, eu sei o que foi feito, eu sei o que é feito, eu sei o que tem que ser feito, eu só não sei fazer. Eu preciso da sua ajuda para que isso aconteça. Após a conversa, de acordo com o depoimento, Renato Duque procurou então José Eduardo Dutra, que na época era presidente da estatal e aceitou intermediar o esquema. Um contrato que favoreceria uma empresa italiana na instalação de um gasoduto submarino na Bacia de Santos. O Dutra conversou com a Graça e voltou com a resposta afirmativa. Disse, olha, ela está de acordo, vai ajudar aquilo que puder e fica certo então 0,5% para o Partido dos Trabalhadores. É isso? Falei, é isso. E tem mais uma outra demanda, que você separe 2 milhões de dólares, um para mim e um para ela. Segundo Duque, a empresa italiana ganhou a licitação, mas acabou não pagando a propina combinada. Procurada, a assessoria de Graça Foster não se posicionou em relação à reportagem.